Olá meus queridos, tudo bem? Olá professor, veja bem Por uma questão de logística Esta aula do nosso segundo tópico Ela vai ter que ser gravada Tá ok? Você não poderá assistir ela em tempo real Tá? Mas a qualidade do que vai ser passado a vocês É a mesma qualidade Tá ok? Foi só uma questão de logística Que a escola teve que aplicar Tá ok? Então vocês desculpem Tá ok? Mas para não atrasar também muito o curso de vocês Então essa aula Está sendo gravada Hoje nós vamos falar então sobre o nosso segundo tópico Tá? Que é a corrente alternada Tá? Como é gerada a corrente alternada E o que acontece com os circuitos de corrente alternada A primeira parte Tá? Aqui no terceiro tópico nós vamos continuar vendo Tudo aquilo que acontece Com os circuitos Quando alimentado pela corrente alternada Que vão ter determinadas características Bom, o gerador de energia alternada Ele é um equipamento Que converte a energia mecânica E energia elétrica Tá legal? Então inclusive ele é chamado de alternador Essa energia mecânica Ela pode ser oriunda De um motor De combustão interna Da água Do vapor d'água Do vento Das correntes marítimas Tá ok? O seu funcionamento O seu funcionamento Ele é baseado na indução De força eletromotriz O modelo mais simples Ele é constituído por quê? Você tem uma espira Tá legal? Feito com um elemento condutor Tá? Que vai estar dentro de um campo magnético Vai fazer uma interação Com um campo magnético E com isso então Quando você girar Né? Através de uma turbina Né? Isso Pode ser uma turbina hidráulica Uma turbina É... De... Desculpa, né? Uma turbina eólica Ou uma turbina a vapor Tá? Vai transformar então Em eletricidade Tá legal? Os extremos das espiras Né? São conectados a uns anéis Que giram Junto com o mecanismo E se conectam Ao circuito externo Que vai então Ser responsável Em transmitir A energia gerada Na realidade, gente Um alternador Ele é um motor Ao contrário Enquanto o motor Recebe energia elétrica Para transformar Em energia mecânica O alternador Ele recebe Energia mecânica E transforma Em energia elétrica Inclusive se você pegar Um motor qualquer Em vez de alimentar Ele com energia elétrica Você girar O seu eixo Você vai girar Energia elétrica Nos seus terminais Tá ok? Então basicamente é isso Bom Ah... Então aqui está dizendo Mostrando Através da lei de Farad Como é que você calcula Essa tensão induzida Tá? A tensão induzida Em volts Vai ser N Que é o número de espiras Não é isso? Você não vai botar Só uma espira Você vai botar Várias espiras Mil Duas mil Três mil Cinco mil Quanto mais espiras Você colocar Maior vai ser A tensão gerada Multiplicado Pela variação Do fluxo magnético Em Weber Durante um intervalo De tempo Em segundos Tá? Exemplo Para você entender melhor Eu tenho uma bobina Com duas mil espiras E Tem o seu fluxo magnético Variando De três Weber Para seis Weber Aliás não é Weber É Weber Que o cara é alemão Nós temos que nos corrigir Né? Se eu nos acostumar Tanto a ver Com a língua inglesa Aí eu ver Tem um som de U Então na verdade é Weber Então eu vou ter Duas mil Variação do fluxo É sempre o fluxo final Pelo fluxo inicial Então é Seis menos três Dividido pelo intervalo De tempo Que são cinco segundos Fazendo essa continha aí Quanto é que nós achamos? Mil e duzentos volts Essa é a tensão induzida Nessa bobina Constituída por duas mil espiras Colocada dentro de um fluxo magnético Variando De três para seis Weber Durante um intervalo de cinco segundos Uma aplicação bastante interessante Da lei de Farad É o gerador elementar Esse é o nome dado ao mecanismo Com o qual Se consegue gerar corrente alternada senoidal A partir de uma espira Que gira dentro No interior De um campo magnético Então vocês estão vendo aí Eu tenho uma espira Nas extremidades dessas espiras Eu tenho lá dois anéis Um anel em cada espira Em cada ponta dessa espira Aí foi colocada uma única espira Mas na realidade Você vai botar duas mil Três mil Cinco mil Mas para fazer uma análise Vamos considerar que tem só uma única espira Dentro de um campo magnético Um polo norte E um polo sul Que pode ser feito com um imã Natural Ou aqui pode ser Ou então pode ser até por uma bobina Um eletroíma Uma bobina para fazer o polo norte E uma bobina para fazer o polo sul Então vai haver o que? Um campo magnético No interior Entre esses dois polos magnéticos Norte e sul Vai haver ali uma força de atração Então vai ter ali um campo magnético E as espiras girando Essas espiras girando No sentido horário Dentro deste campo magnético Vai gerar então Nas extremidades desses anéis Uma tensão alternada Tá legal? Como é que eu calculo Essa tensão Que nós chamamos de Força eletromotriz induzida A força eletromotriz induzida Vai ser a indução magnética Em tesla Multiplicada pelo comprimento ativo Dessa espira O comprimento dela ativa Ela vai fazer uma circunferência Então tem que considerar o que? O perímetro da circunferência Já que ela é uma espira Se for redonda É o perímetro de uma circunferência Mas ela pode ser quadrada É retangular Quadrada Aí no desenho Ela está quadrada Mas na realidade Ela é De forma circular Tá ok? Então você vai calcular Então o perímetro Que é o que é o combinativo Mas tem que passar para metros Você vai multiplicar Pela velocidade tangencial Em metros por segundo Porque você vai girar Você girando Então você vai ter uma Quando você tem um corpo Girando sobre o seu próprio eixo Você vai ter uma velocidade Você vai ter a aceleração Centrípeta Isso que é apontada para o centro da espira Para o centro Para onde está o eixo Você vai ter uma força centrífuga Que vai tentar jogar para fora E você girando Você vai ter uma velocidade tangencial Dada em metros por segundo E O ângulo Multiplicado então pelo ângulo Entre o campo E a velocidade tangencial Porque você vai ter diversos instantes Que você vai ter uma posição Aqui nós estamos analisando Nos instantes cheios 0, 90, 180, 270 e 360 Para completar uma volta Mas na realidade você vai ter A 45 graus, a 30 graus, a 60 graus A 108 graus A 191 graus Então você vai ter na realidade N posições Mas aqui nós estamos analisando Somente com aquelas Que elas estão cheias No início aqui Nessa figura agora Nessa figura 2 Vocês vão ver Que no instante de repouso Nessa posição 0 Está ok A tensão induzida Ela é 0 também Aí conforme eu vou girando Para o lado direito No sentido horário Vou girando Girando Eu vou passar lá 1 grau 2 graus 3, 4, 5 graus 45 graus Quando eu chego em 90 Eu vou ter a minha Tensão máxima induzida Depois eu continuo girando Só que agora a minha tensão Vai caindo Vai caindo 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 Até chegar de novo A 0 Quando eu completar Meia volta Tá? Ou meio ciclo Tá? Eu vou ter 0 de novo Continuo girando 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 Agora eu vou ter o que? A minha tensão máxima induzida Mas no sentido contrário Aí nós dizemos Que ela é negativa Né? E depois você vai Continuando girando Girando Vai completar Uma volta Inteira Um ciclo inteiro E você vai retornar A posição inicial Aonde novamente É 0 graus Tá legal? E Esse intervalo Em que essa minha onda Senoidal Ela vai de 0 Passa por 90 180 270 E retorna a 0 Completando 360 graus Nós dizemos que nós Completamos um ciclo E a energia Das concessionárias Aqui no Brasil Ela faz esse movimento 60 vezes A cada segundo Por isso nós dizemos Que a sua frequência É de 60 hertz Ok? Então aqui estou dizendo Né? O lance né? Na posição 0 grau A tensão induzida É 0 Na posição 90 A tensão induzida É a máxima Positiva A 180 graus Retorna a 0 A 270 graus Ela é a máxima Mas no sentido oposto Então nós dizemos Que ela é negativa E em 360 graus Completei uma volta inteira A tensão induzida É 0 Bom Uma onda solidal Ela tem Diversos valores De potência Ou desculpa Perdão De tensão Tá ok? A gente analisa Somente Um dos ciclos Porque se você Analisar os dois Um é positivo O outro é negativo Com a mesma Com o mesmo módulo Com o mesmo valor Eles vão se anular Então a gente analisa Somente metade do ciclo Tá ok? Bom Se você pegar A tensão máxima Induzida Positiva Com a tensão Máxima Induzida Negativa Nós dizemos Que nós temos A tensão De pico A pico É de pico A pico Quando você Pega somente O semiciclo Positivo Ou analisa O semiciclo Negativo Você vai ter A tensão De pico Só que é o seguinte Quando você coloca O voltímetro Para medir A tensão Na tomada Da sua casa Você não está Medindo A tensão De pico Você está Medindo A tensão Eficaz Também chamada De tensão Real Também chamada De tensão Nominal Que também Pode ser chamada De tensão Em rms Rms Ou raiz média Quadrática Que corresponde A 70,7% Da tensão De pico Mas quando você Coloca um equipamento Naquela tomada Vai haver Uma queda De tensão E essa queda De tensão É chamada Então de tensão Média Que ela é Em torno De 63,7% Da tensão De pico Então aquela Que você coloca O multímetro Na tomada Sem nada Na tomada Você bota O multímetro Para medir A tensão Aquela ali É a tensão Eficaz Mas quando você Bota o equipamento E você mede a tensão Que está chegando No equipamento Nós temos A tensão média Tá legal Então existe Um formulário Para que você Possa transformar Um tipo De tensão Em outro Tipo de tensão Por exemplo A tensão De pico a pico VPP É duas vezes A tensão De pico Consequentemente Tensão De pico É a metade Da tensão Pico a pico A tensão Eficaz Ou simplesmente V Pode chamar Só de tensão Não precisa Não precisa dizer Que é tensão Eficaz Tensão Você vai pegar A tensão De pico E vai multiplicar Por 0,707 Porque ela é 70,7% Da tensão De pico Então você vai multiplicar Por 0,707 Ou então Você pode pegar A tensão De pico E dividir Pela raiz De 2 Raiz de 2 É 1,4142 Quer dizer Você multiplicar Por 0,707 Ou dividir Por 1,4142 É a mesma coisa Já a tensão Média Aí eu tenho que botar A tensão Média VM É a tensão De pico Vezes 0,637 Tem autores Que dizem Que é 0,636 Porque na verdade É 0,636 3 6 Acho que é 65 Ou 67 Sei lá Aí arredondando 637 Mas tem uns Que dizem Que é 636 Mas não tem problema Não Agora se você pegar O inverso Do período O período É o tempo Que ela levou Para sair de 0 Até 360 Aí ela vai levar Um determinado tempo Para fazer isso Isso vai levar Alguns Alguns Segundos Para fazer isso Ou alguns Milissegundos Ou alguns Microsegundos Para fazer Para ir de 0 Ao máximo positivo Retornar a 0 E ao máximo negativo E retornar a 0 Então se você pegar 1 e dividir Por esse tempo Em segundos Você vai achar Uma coisa chamada De frequência Que é dada Em hertz Agora se você quiser Saber a tensão Olha só Eu não quero saber A tensão Quando está A 90 graus Nem a 180 graus Nem a 270 Eu quero saber Quando eu estiver Por exemplo A 60 graus Qual vai ser A minha tensão Induzida Nesse instante Ou A 55 graus Ou a 32 graus Então como é que eu faço isso Rock Basta você pegar A tensão de pico E multiplicar Pelo seno Do ângulo Que você quer saber Qual ângulo Que você quer saber 80 graus Então Seno de 80 Ah eu quero saber 105 graus Seno de 105 graus E multiplica Pela tensão de pico Aí você vai achar Então A tensão induzida Naquele instante Que você deseja Tá Que é diferente Tá Da tensão É Da tensão A 90 graus A 180 graus Né Ou a 0 grau Tá ok Tá beleza Bom Vamos lá Então está aqui VPP A tensão pico a pico VP A tensão de pico VF É a tensão eficaz VM É a tensão média VV Theta É a tensão induzida Em um determinado instante Que nós chamamos De tensão instantânea Tá F É a frequência Né Que é dada em hertz E T É o período Né Que a onda levou Para sair de zero E até 90 graus 180 graus 270 graus E 360 graus Então O tempo que ela leva Para fazer esse movimento Então Nós chamamos de período Aqui no Brasil Como eu já falei para vocês A rede elétrica Ela faz 60 vezes Esse movimento A cada segundo Então nós dizemos Que a frequência Ela é de 60 hertz Então Exemplo aqui Uma onda senoidal Tem 100 volts Pico a pico Essa tensão Pico a pico Ou tensão de pico Você só consegue Determinar No osciloscópio Para ver É no osciloscópio No multímetro Você não consegue Então vamos supor Que uma onda senoidal Ela tem 100 volts De pico Eu quero saber A tensão eficaz Pô A tensão eficaz É só multiplicar Por 0,707 Então vai dar 70,7 volts Qual vai ser A tensão média A tensão média Vai ser a tensão De pico V 0,637 Aí vai dar 63,7 volts Qual é a minha tensão Pico a pico Vai ser a tensão De pico V vezes 2 Vai dar 200 volts Pico a pico Tá legal Então é assim Que nós fazemos Agora eu tenho aqui Por exemplo Uma onda senoidal Ela leva 200 milissegundos Para sair de 0 E até 360 graus Eu quero saber Qual é a sua frequência Bom 200 milissegundos Passando para a segunda É 0,2 Segundos Então eu vou pegar 1 E vou dividir Por 0,2 Então a minha frequência Aqui é de 5 hertz Nós sabemos Que a tensão Da nossa rede elétrica Aqui no Brasil Tá legal Ela A tensão eficaz Né A tensão eficaz Ela é de 127 volts É a tensão eficaz É aquela que você Mede com um multímetro Tá Mas só que A tensão Se você quiser saber A tensão de pico Aí o que você Teria que fazer Eu teria que Dividir A tensão eficaz Por 0,707 Então você tem lá 127 volts Dividido por 0,707 Aí com isso Você tem 180 volts Mais ou menos Que era 179,6 Então a tensão De pico Ela é de 180 volts Agora quando eu ligo Um equipamento Rocker Na minha tomada Não é isso Qual seria Então a tensão média Aí você vai ter Então esse 180 Vezes 0,637 Aí você vai ter 114 E 115 Arredondando Dar 114 E uns quebradinhos 115 volts Então essa vai ser A tensão Que realmente O seu equipamento Vai receber Embora a tensão Da rede Seja 127 Mas como você Bota o equipamento Ele vai ser Na realidade Alimentado Por 115 volts Tá beleza É que nem Por exemplo No teu notebook Se você pegar A bateria Do seu notebook Ela é 11 volts Mais ou menos Mas só que A tensão Do seu carregador Não é de 11 volts É de 19 Porque aí Vai ser a tensão Eficaz E esse 11 volts Vai ser a tensão Da carga Que está alimentando O seu notebook Tá beleza Bom Circuitos em corrente alternada Hoje nós vamos falar Somente Sobre o indutor E o capacitor Na próxima aula Então nós vamos falar Sobre circuitos mistos Onde você tem Resistências Você tem Indutâncias Você tem Capacitâncias Tá ok Vamos lá Circuitos em corrente Alternada A tensão E a corrente Produzidas Por fontes Geradoras Podem ser Contínuas Isso Quando ela é gerada Por um dínamo Por uma bateria Por uma pilha Então nós dizemos Que ela é contínua Ou alternadas São aquelas Que são fornecidas Pelos alternadores Ou quando você tem Uma corrente contínua E você fica Alternando ela Você fica ligando E desligando ela Você fica dando pulsos Com essa corrente contínua Aí ela vai se comportar Como se fosse Uma corrente alternada Inclusive até Recebe o nome De corrente contínua Pulsante Tá ok Então a corrente contínua É aquela que circula O circuito No único sentido Do negativo Para o positivo Aí você tem um terminal Chamado de positivo E um terminal Chamado de negativo Que foi o que você estudou Até agora Na lei de Ohm Quando você estudou Lei de Ohm Lei de Kirchhoff Lá em eletricidade 1 Você estudou Os efeitos Nos circuitos Em corrente contínua Correto Correto Entretanto Se a corrente Ora Ela sai Num sentido Ora No outro Ora sai num borne Ora sai no outro borne Da fonte geradora É isso Nós dizemos Que essa corrente Então ela é alternada Aí ela não tem Terminal positivo E negativo Ela tem um terminal Chamado de fase Que ora Ele é Essa fase Ela é positiva Ora Ela é negativa E eu tenho Um outro Terminal Que é chamado De neutro Que não apresenta Corrente elétrica É o Vamos dizer assim É o borne de retorno Da corrente É o fio que não dá choque O fio que dá choque É a fase O fio que não dá choque É o neutro Na corrente Alternada Os resistores Se comportam Do mesmo jeito Que na corrente contínua Né Eu vou ter uma queda De tensão É isso A única diferença É que a queda de tensão Ela tem sentido oposto Ao da corrente Nessa queda de tensão Ela tem sentido oposto Né Mas Tanto na corrente contínua Como na corrente alternada É Ela Se comporta Da mesma forma Tá ok Não tem Não tem diferença Alguma Inclusive Nós calculamos A resistência De um elemento Qualquer De um elemento De um fio Ou de um resistor Você calcula A sua resistência Através da segunda Lei de Ohm A primeira Lei de Ohm É aquela Que a corrente Que atravessa Um condutor Ela é diretamente Proporcional A tensão Aplicada A esse condutor É inversamente Proporcional A sua resistência Essa é a primeira Lei de Ohm A segunda Lei de Ohm Ela diz o seguinte Que A resistência De um elemento Qualquer Ela é Obtida Pela sua Resistividade Que é dada Em Ohm Milímetro quadrado Por metro Vezes o seu Comprimento Em metros Dividido Pela sua Seção Em milímetros Quadrados Aí você vai achar A resistência Em Ohm Daquele condutor Ou daquele resistor Etc Etc Daquele elemento Que você está querendo Bom Se enrolarmos Um condutor Sobre um núcleo magnético Foi aquela experiência Que nós vimos Na aula passada Até eu pedi Para vocês Gerarem um relatório Que vocês iam pegar Um prego Ou um parafuso Iria pegar Um fio Esmaltado De 32 36 AWG Tem que ser um fio fino Acima de 28 Acima de 28 Já está bom 28 AWG 30 AWG Você vai enrolar Então Nesse Prego Ou nesse parafuso Vai colocar Nos terminais Da bateria E vai transformar Ele num eletroíma Foi aquela experiência Que eu passei Tá ok Bom Então Quando você faz isso Então você está Construindo Um indutor Ou um reator Para a corrente contínua Se você aplicasse A corrente contínua Nas extremidades Desse fio Você só teria A resistência Ômica Normal Baseado na fórmula Que está aí acima Da segunda lei de Ohm Mas quando você tem A corrente alternada Você na realidade Você vai ter Um outro tipo de resistência Chamada de reatância Indutiva Que também é uma resistência Mas só que não é uma resistência Ômica Ela é uma reatância E como é que eu calculo Essa reatância Indutiva Basta você multiplicar 2π Né Não esquecendo que π é igual a 3,14 Né Porque é uma volta Completa Pi Nas extremidades Deste elemento Condutor Tá legal E vezes O valor da indutância Vezes o valor da indutância Dessa bobina Se vocês tiverem Se vocês tiverem Né Vocês compraram um multímetro Né Que foi solicitado Pra comprar um multímetro Comprar Alicate Chave de fenda Se o multímetro Que vocês compraram Se por acaso Ele tiver Né A escala Pra medir indutância Messa a indutância Né Vocês montaram Aquele Aquele Eletroíma Né Vocês pegaram Aquele Prego Aquele Parafuso E enrolar Aquele Fio Que eu pedir Se vocês não Desmontaram Esse circuito Monta de novo Né Beleza Agora se vocês Desmontaram Monta de novo O mesmo circuito Aí você vai medir A indutância Nas extremidades Deste fio Beleza Mediu A indutância Tranquilo Ok Depois O que vocês vão fazer Vocês vão pegar Botar na escala Ômica E vai medir A resistência Desse fio Que você enrolou Nesse prego Vai medir A sua resistência Resistência ômica Tá beleza Depois o que você vai fazer Você vai aplicar Uma tensão Alternada Nas extremidades Tá legal Pra vocês não terem risco De De Levar choque E tudo mais Faz o seguinte Pega um transformador Se vocês estiverem em casa Pega um transformador E pega a saída Do transformador 9 volts 12 volts Porque a saída Do transformador Ela é alternada Só depois que ela é Retificada Que ela passa a ser contínua Então vocês podem pegar Tá A saída De um transformador De 9 volts 12 volts E aplica Aí vocês vão ver Né Que quando você pegar Essa tensão E dividir pela resistência Vai dar um valor de corrente Mas quando você Né Quando você For medir Botar um amperímetro Tá E medir realmente A corrente que está passando Você vai ver que vai ser diferente Por que? Porque ali você está tendo Um outro tipo de resistência E não só a resistência ômica Você vai estar tendo A reatância indutiva Eu sei que está meio complicado De você entender Essa experiência O ideal É se eu tiver Eu vou fazer Na próxima aula Eu vou fazer Essa experiência A física Para vocês Para vocês verem Como é que é Tá ok? Então eu calculo Então essa minha Reatância indutiva Multiplicando 2π Vezes a frequência Vezes L Exemplo Né Calcule a reatância Indutiva De uma bobina De 10 miliherres Né Porque a unidade De indutância De uma bobina É R Então de 10 miliherres Ao aplicarmos Uma tensão De 24 volts 120 hertz Então você vai pegar 2 vezes 3,14 Que é o π Né Isso Vezes 120 hertz Que é a frequência E 10 miliherres Né Você passando Para n É 0,01 Né Você tem que andar Com a vírgula Três casas Para a esquerda Então 0,01 Fazendo essa continha Né Vai dar aproximadamente 8 ohms Tá legal Eu botei isso Por que que eu coloquei Isso aqui Por que você colocou Isso aqui É porque Vamos falar Em sistema de áudio Um alto-falante De graves Né Chamado de Ufer Né Tu tem o sub-Ufer Para sub-graves E tu tem o Ufer Para os graves Ele trabalha Com frequências Nessa faixa 120 hertz Mais ou menos 100 hertz E ele apresenta Uma impedância Então A impedância Do meu Alto-falante É de 8 ohms Por que que é Mais ou menos Porque A bobina Móvel Do alto-falante Tem exatamente Né Não vou dizer exato Mas tem Aproximadamente 10 miliherres Tá De indutância Aí vai dar A impedância De mais ou menos 7,54 Que o pessoal diz Né Arredonda Para 8 ohms Tá Beleza E Quando você usa O indutor Ou a bobina Na corrente Alternada Ele serve Como filtro Deixando Passar As frequências De um determinado Valor Para baixo Tá Vai depender Exatamente Do valor Da indutância Aí vai deixar Passar As frequências De um determinado Valor Para baixo Já o capacitor Que na corrente Contínua Ele não Deixa passar Ele só Ele só armazena Energia Em suas placas Na alternada Ele já Deixa passar O que? Determinadas Frequências E ele também Apresenta Uma resistência Só que essa resistência É bem baixa É bem baixa Aí nós chamamos Essa resistência De reatância Capacitiva E como é que eu calculo Essa reatância Capacitiva É um Dividido por 2π Porque é uma volta Completa Um período Completo Vezes a frequência Em hertz Vezes o valor Da capacitância Em farad Exemplo Calcule a reatância Capacitiva De um capacitor De mil Microfarads Quando a gente Aplica uma tensão De 24 volts 1 kilohertz Aí você Fazendo essa continha Duas vezes Pi É 3,14 Mil Eu posso dizer Que é 1 Vezes 10 à terceira Ou simplesmente 10 à terceira Que 10 ao quadrado É 100 10 à terceira É mil Vezes Mil Microfarads Mil microfarads Aqui está com F É farad É isso Então É mil Micro É 10 a menos 6 Essa continha Aqui de baixo Vai dar 6,28 Aí você vai pegar 1 E vai dividir Por 6,28 Aí vai me dar Uma reatância Capacitiva Na faixa De 0,16 ohms Tá? É uma resistência Baixíssima Baixíssima Tá ok? Então gente Esse tópico Até ele é bem curto Né? Ele é bem curto Não é muito longo E era isso que nós tínhamos que falar A respeito então De circuitos Com corrente alternada Né? Da geração da corrente alternada Na Na próxima aula Nós vamos ver Nós vamos ver Circuitos mistos Que são os circuitos mistos Que na realidade Você numa residência Você não tem somente Equipamentos resistivos Né? Chuveiro Cafeteira Secador de cabelo Né? Você tem também Circuitos indutivos Né? O motor da geladeira O motor da máquina de lavar O motor do ar condicionado Né? Os transformadores Dos seus equipamentos eletrônicos Né? Dos televisores Apareios de som Né? Carregadores do notebook Então você vai ter Diversos tipos de circuitos Tá legal? Então nós vamos ver O comportamento Da corrente alternada Quando eu tenho circuitos Onde se reúne Resistências E reatâncias Tá legal, gente? Então era isso Que eu tinha que falar Para vocês, né? Mais uma vez Eu peço desculpa a vocês Né? Mas essa aula Que vocês estão assistindo Que seria Na semana que vem Né? Dia 15 de outubro Mas só que dia 15 de outubro É o dia dos mestres Então é feriado Para os mestres Então para não Colocar essa aula Para o dia 22 E atrasar O curso de vocês Essa aula então Ela foi antecipada Para o dia Né? Para o dia 8 Só que vocês vão assistir Essa aula gravada Tá? Quem tem aula amanhã Normal Vai assistir Não é boa Mas vocês Que a aula de vocês Seria no dia 15 Vai estar assistindo Essa aula gravada Tá ok? Agradeço aí A compreensão de todos Tá? E fiquem com Deus E fiquem com Deus E fiquem com Deus